Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande Encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Perço de flores da cunha E de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou um luxo Querência amada Lanice e Serras Os braços que me puxam Da linda mulher Gaúcha A beleza da minha terra Meu coração é pequeno Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Dei espor e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande é gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Dei espor e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande é gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Dei espor e mango Foi maragato Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande é gigante Mais uma estrela brilhante Dei espor e que era Dei que era O sangue Dei que era Arigado